Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o 6 horas notícias. 6 horas em ponto, a gente fica aqui com você até as 7 horas da manhã, eu, Juliano Couto e o Márcio Lasmar. Bom dia. Bom dia, Juliano Couto. Um ótimo dia para você que a partir de agora vai acompanhar as notícias dessa manhã e o que aconteceu na noite e madrugada. A gente traz os destaques de hoje para você. Homem é preso suspeito de tentar matar a ex-companheira Apauladas. É destaque de polícia hoje no 6 horas notícias. E a operação do Ibama na zona rural de Parintins faz uma das maiores apreensões de madeira ilegal este ano. A gente vai trazer também que o Ministério Público questiona as vagas disponibilizadas nos abrigos municipais, já que o número de venezuelanos acampados na rodoviária de Manaus é cada vez maior. E Manaus é a cidade brasileira com o maior número de casos de câncer de colo de útero. Um diagnóstico precoce é fundamental para reduzir esse número. No próximo domingo começa o Campeonato Brasileiro Feminino e time do Iranduba segue firme na preparação. É isso aí, isso e muito mais. Você vai acompanhar a partir de agora no 6 horas notícias que já está no ar. Um homem foi preso suspeito de tentar matar a ex-companheira Apauladas. O crime aconteceu depois de uma discussão entre os dois na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. O homem não pode ser identificado para preservar a vítima, a ex-companheira dele. A polícia efetou a prisão na tarde desta quarta-feira na Cidade Nova, cumprindo o mandado de prisão preventiva. Segundo a polícia, o crime ocorreu no último sábado, quando o homem desferiu diversas pauladas na cabeça da ex-companheira após uma discussão. Mas ele negou o fato. Ele diz que não foi ele que a vítima caiu, mas essa resposta dele é bem frágil, porque o ferimento, a lesão da vítima é bem no meio da cabeça, não teria como ser de um acidente. A delegada também explicou que o casal tinha um histórico de brigas. Não é a primeira vez, já tem contra ela dois boletins de ocorrência, já tem pedido de medida protetiva pela vítima, que infelizmente esse autor ainda não havia sido cientificado da medida protetiva. E estavam juntos, não estavam separados. A vítima foi encaminhada desacordada para o Hospital João Lúcio após a agressão. A denúncia foi registrada pela mãe dela. O homem foi indiciado por feminicídio tentado e após os procedimentos cabíveis na Delegacia de Crimes contra a Mulher, será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. E uma menina de um ano e sete meses foi agredida na zona leste de Manaus. A mãe da criança, em denúncia ao Conselho Tutelar da capital e a polícia, alega que o gerro dela, namorado da outra filha, é o suspeito de ser o responsável pelas agressões. Nas fotos, é possível ver os hematomas nas costas da criança. Um inquérito policial foi aberto e o caso será investigado. A agressão aconteceu no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A mãe ia trabalhar e deixava a criança aos cuidados da filha, mais velha. Quando chegou do trabalho, notou que a criança estava triste. Foi quando percebeu as marcas da violência no corpo da menina de um ano e meio. A polícia continua investigando o caso. Um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de matar um motorista de aplicativo. Segundo a polícia, o crime foi ocorrido no ano passado. De acordo com a polícia, foi um crime passional. Felipe Albuquerque de Lima, de 20 anos, foi preso na casa dele, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O jovem é suspeito de participar do assassinato do motorista de aplicativo, Isaac Oliveira Ferreira, de 25 anos. O crime foi no dia 8 de julho do ano passado, no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Segundo a polícia, a vítima e o suspeito estavam bebendo em um bar quando decidiram buscar uma terceira pessoa identificada apenas como Toinho. No caminho de volta, os dois homens teriam desferido vários golpes de madeira e gargalo de garrafa em Isaac. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois que a esposa da vítima veio até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. De acordo com o delegado da especializada, esse crime pode ter sido passional, já que um dos suspeitos havia descoberto que o Isaac estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa dele. Então, isso aí motivou a discussão e posteriormente motivou o homicídio que ceifou a vida da vítima. Depois do crime, os dois homens abandonaram o corpo e o veículo da vítima no ramal. Felipe foi iniciado por homicídio qualificado e será encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. A polícia segue as investigações para tentar localizar o segundo suspeito. Ontem à noite, um motoqueiro morreu em um acidente de trânsito no Japií, na zona sul da capital. A vítima estava sem capacete quando atingiu em alta velocidade a lateral de um veículo. A motocicleta usada pela vítima ficou jogada no chão. Espalhados também no asfalto, ficaram os destroços do veículo, destruído com o impacto da batida. A moto era pilotada por Mário Lúcio Pardo de Lima, de 33 anos. Ele não usava capacete na hora do acidente. De acordo com testemunhas, o motociclista passava aqui no sentido centro da avenida Penetração 1. Do lado contrário da pista, passava um carro de passeio. Ele iria dobrar aqui na rua B14, quando o motociclista tentou frear bruscamente, mas não deu tempo. Ele bateu na lateral do veículo e morreu aqui no local. A gente só sabe que ele estava saindo de casa para ir tomar o açaí quando aconteceu o acidente. Os familiares já chegaram aqui, já tomaram conhecimento, o pai já veio, os tios já vieram, os irmãos. E está todo mundo aqui entristecido devido a essa situação. O homem quebrou o pescoço no choque. Moradores reclamaram da demora do SAMU. Segundo eles, a equipe custou quase uma hora para chegar ao local. Eles também disseram que acidentes são comuns no cruzamento. O carro envolvido no acidente era este jipe, que ficou com uma das portas amassada. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Está aí a importância do capacete, né? Que triste. O Ministério Público do Estado denunciou o tenente Joselito Pessoa Anselmo pelo homicídio de dois colegas policiais militares e pela tentativa realizada contra um major e um borracheiro. Os crimes aconteceram no dia 5 de janeiro, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, Joselito usou de traição para matar a tiros os colegas de farda, Elisandro Santos Lousada e Graziano Monteiro Negreiros. O major Lourdes Nilson Lima de Paula e o borracheiro Robson Almeida Rodrigues escaparam do atentado. Os cinco estavam no mesmo veículo e saíam de uma festa de confraternização iniciada dentro da 18ª SICOM. A defesa do tenente ainda vai se pronunciar sobre essa denúncia. A gente vai falar agora ao vivo com a May Chapiama, porque a gente tem mais um caso de piratas do Rio e também tem outros destaques de polícia. Bom dia, May. Bom dia, Márcia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Dessa quinta-feira eu trago as ocorrências policiais, porque lá no município de Coari, uma operação conjunta da polícia resultou na apreensão de drogas, armas e materiais usados pelos piratas dos rios. A polícia recebeu uma denúncia de que uma quadrilha estaria escondendo lanchas, além de armas e drogas. Os policiais se deslocaram até o endereço informado e ao chegar no local, eles encontraram um homem identificado apenas como Zulu, que conseguiu fugir dos policiais. Já no flutuante, a polícia apreendeu R$ 4.023, 3 quilos de maconha, 170 gramas de cocaína, munições, dois rifles, quatro pistolas, além de um colete balístico. E ontem, um homem de 36 anos morreu afogado na manhã desta quarta-feira em um lago no bairro Puraquecuara, zona leste de Manaus. Segundo informações dos familiares, esse homem pode ter tido um ataque epilético. O corpo de bombeiros fez a remoção do corpo e ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por um exame de necrópsia. Essas foram as ocorrências policiais, Márcia e Juliano. Daqui a pouquinho eu volto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piamo. Olha só, vamos conversar ali com o Juliano Couto, rapidamente, que eu quero conversar contigo sobre mais esse caso do piratas dos rios, né, Juliano? Mais um caso, a gente falou ontem, a gente teve um caso ontem. Uma quadrilha foi presa, né? Exatamente, uma quadrilha presa ontem. Teve um outro caso na semana passada também. Essa é uma situação complicada que a gente vive hoje nos rios do Amazonas. A gente sempre tem discutido isso aqui no Seis Horas Notícias. As pessoas que precisam sair de Manaus até os seus municípios, elas andam com medo nessas embarcações. Até aquelas embarcações mais rápidas, que a gente chama de ajato, elas também estão sendo alvos dos piratas dos rios. E o que é mais preocupante, além de levar embarcação ou de levar ainda os pertences dos passageiros, acaba que alguns passageiros são jogados nos rios. E como a gente já comentou aqui, alguns passageiros não sabem nadar. E nem todo mundo está dentro da embarcação com colete de salva-vidas. Acaba que tem gente morrendo nos rios do Amazonas por conta desses piratas. É uma situação que a gente precisa rever, né? A polícia precisa não só agir na zona urbana da cidade de Manaus, mas no entorno da cidade de Manaus e também a população ribeirinha que está padecendo dessa situação aí, os piratas dos rios atacando e matando pessoas inocentes, Márcia. E é importante criar um esquema de autodefesa contra essas pessoas. Então, quem precisa navegar, quem mora em flutuantes, quem vai passar aí fins de semana em lanchas, crie um esquema para poder manter contato com um ponto fixo na terra. Porque caso aconteça de se ver alguma embarcação suspeita aproximando, liga para a pessoa, pede socorro da delegacia fluvial, liga para a capitania dos portos, porque o interessante é que as pessoas, os cidadãos, as pessoas de bem, se antecipem às ações desses piratas. E olha, vamos para Parintins? Vou trazer um destaque para você que uma operação do Ibama, na zona rural de Parintins, em uma comunidade de fronteira entre o Amazonas e o Pará, fez uma das maiores apreensões de madeira ilegal. Quem traz os detalhes para a gente é Tadeu de Souza. Dos 1.372 metros cúbicos de madeira, apreendidos em uma madeireira paraense, 600 metros cúbicos chegaram hoje a Parintins e foram doados à Prefeitura de Parintins. O lote será usado em ações sociais do município. Nós estamos aqui conferindo a madeira, cubando a madeira, marcando a madeira, para que ela possa depois ser beneficiada e, de acordo com as nossas prioridades, elas devem ser usadas em benefício da comunidade. A operação aconteceu na fronteira do Amazonas com o Pará. Segundo o Ibama, madeireiras paraenses invadem o Amazonas para extrair madeira de forma ilegal. A madeira retirada da região é exportada para países da Europa e da Ásia. Peças de maçaranduba, angelim e cupiúba estão no lote apreendido pelo Ibama. Estas espécies têm grande valor comercial no mercado internacional. O restante da madeira chegará a Parintins neste final de semana. O Ibama não divulgou o nome da madeireira, mas informou que o valor da multa aplicada é superior a R$ 411 mil. E olha, a apreensão de pescado ilegal bate recorde no Amazonas. O reforço nas operações de fiscalização e o aumento de denúncias resultaram em um crescimento na ordem de 300% na apreensão de pescado ilegal pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar nos primeiros dois meses deste ano, entre janeiro e fevereiro, foram apreendidos mais ou menos 9,8 toneladas, quase 10 toneladas de pescado. Três vezes mais do que o volume apreendido durante todo o ano de 2018, quando 2,4 toneladas, 2,4 toneladas de pescado foram recolhidas. A maior parte das apreensões deste ano ocorreu na capital amazonense e refere-se a peixes que vêm de Manacapuru e Itapauá. E a gente agora vai voltar a falar ao vivo com o Meisha Piyama, que tem mais informações sobre ocorrências policiais. Olá, Meisha, bom dia novamente para você. Pois é, Juliano, olha, a polícia está investigando um caso de estupro contra uma adolescente da escola Dalvina Oliveira, lá na comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Esse caso de estupro está em segredo de justiça, no caso a polícia está em total sigilo. A vítima não informou claramente quem seria o suspeito de ter cometido o crime, mas em nota a Semed informou que já tomou todas as medidas para tentar preservar essa aluna e que está acompanhando de perto esse caso. E ontem, dois jovens foram presos e um adolescente apreendido no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. A polícia recebeu uma denúncia de que esse trio teria assaltado funcionários de uma concessionária de água. Os policiais fizeram buscas ali no bairro Grande Vitória e conseguiram localizar esses três suspeitos. E com eles a polícia prendeu todos os pertences dos funcionários, além de um simulacro de fuzil que com certeza foi utilizado durante esse assalto. Essas foram as outras ocorrências policiais. Juliano, Márcia, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado, meio parabéns aí. Daqui a pouco a gente também volta a falar com você, né Márcia? É isso mesmo, olha só. Vamos trazer informações aí de esporte, junto com segurança, e essa preocupação toda de quem pratica atividade física ao ar livre. Ontem foi dia de faixa liberada na Ponta Negra. E muita gente aproveita para poder fazer uma atividade física. Só que nesses dias de grande movimentação lá na Ponta Negra, o índice de criminalidade também aumenta na região. Por isso, a polícia militar intensificou o patrulhamento no local. Quarta-feira é dia de faixa liberada na Ponta Negra. A Avenida Coronel Teixeira, na Zona Oeste, fica lotada de gente, que aproveita o espaço para se exercitar. Mais infiltrado nesse grupo, há pessoas de má índole, que busca a menor oportunidade para cometer crimes. É a esses suspeitos que os PMs da ciclopatrulha estão de olho. Como tem uma demanda maior de público na faixa liberada, a gente tende a suprir mais essa demanda. Então, existe uma equipe de três militares que trabalha todo dia, que é o serviço ordinário, mas no dia que tem grandes eventos ou faixa liberada, a gente usa uma equipe de seis militares, sendo um serviço extra, para suprir essa demanda de pessoas. É para atender essa demanda de pessoas que uma base deles foi montada próxima ao anfiteatro. É lá também que está toda a frota do grupamento. Em dias de faixa liberada, eles têm o reforço até da cavalaria. Um cenário a mais para quem gosta de tirar fotos no complexo turístico, cartão postal da cidade. É muito legal, eu acho que passa uma visão boa para todos que vêm aqui, para passear, para fazer exercícios, essas coisas. Aqui na Ponta Negra, o patrulhamento dos policiais sai do asfalto e entra na areia da praia. E para quem pensa que o serviço vai sair prejudicado, se engana. A bike aqui dá vez ao quadriciclo. O trabalho, claro, ganha a simpatia de quem passa por lá. O quadriciclo também vem suprir essa demanda de estar na areia ali, de forma presente, e evitando pequenos ilícitos que aconteciam naquele setor, na areia. E é assim, a pé, sobre rodas ou na areia, que essa equipe procura manter tudo em ordem por aqui. Seis horas e dezessete minutos. É importante a gente ver uma reportagem como essa, porque esse é um dos maiores cartões postais que a gente tem hoje na cidade de Manaus. A gente tinha uma situação aí de que muita gente estava deixando de frequentar a Ponta Negra por conta dos assaltos. E a gente precisa resgatar esses lugares para a família, a gente vê criança brincando, gente praticando esporte. A gente precisa dessas atividades, Márcia. E olha, Juliana, a gente tem que trabalhar as nossas outras vocações. A gente sabe que a Zona Franca está aí, inclusive hoje a gente vai falar sobre isso também, sobre a manutenção da Zona Franca, que ainda está em muita discussão, muita invoga. Mas nós precisamos aqui no Amazonas trabalhar outras vocações. O turismo é uma dessas vocações, o turismo é uma das facetas aqui do nosso estado, que também faz com que circule economia, com que circule dinheiro, com que empregue, gere emprego e renda. Então, tratar os cartões postais da nossa cidade, como o centro da cidade, a área que foi revitalizada, a Praça São Sebastião, o Paço da Liberdade, tratar a Ponta Negra com esse cuidado, levando segurança para que tanto os moradores, tanto os amazonenses quanto os turistas vejam no policial aquele retorno da sensação de segurança que, infelizmente, a gente perdeu. Nós que moramos aqui no Amazonas, nós que vivemos aqui nesse estado, vivemos aqui na capital, estamos o tempo todo com medo. Não sei, Juliano Couto, mas eu, por exemplo, entro no supermercado, inclusive um supermercado cujo vigilante foi alvejado com dois tiros no supermercado perto da minha casa, no Santo Agostinho. Quando eu entro lá, que eu imagino aquele vigilante ali no chão, onde eu várias vezes passei com as minhas compras, sabe, para poder ir para a minha casa, eu fico vendo como a violência está tão perto da gente. A gente acha que porque, de repente, a gente não está transitando no transporte coletivo e não enfrenta os assaltos dos transportes coletivos, não está de noite andando pela rua, porque eu, por exemplo, não costumo andar muito de noite, a gente não enfrente essa violência de todos os dias. Enfrentamos sim, temos contato com ela. Então é extremamente importante que a nossa segurança trabalhe esses pontos turísticos, trabalhe a segurança dos turistas também, para que eles saiam daqui do Amazonas e digam não, gente, o Amazonas é muito bom, a gente viu lá o encontro das águas, nós vimos pontos de floresta, né, tivemos contato com os animais, mas nos sentimos seguros, a gente, de repente, sabe que tem ali a violência do Amazonas, tem a violência em Manaus, mas nós não vimos nada. É extremamente importante. Se a gente quiser acabar com essa dependência da Zona Franca, nós precisamos incentivar cada vez mais o turismo, fazer com que o turista se sinta seguro. Amamos a nossa cidade, amamos o nosso estado, mas sabemos que não podemos fechar os olhos para essa situação, né? Claro que não, a gente tem que abrir cada vez mais para poder resgatar aquela sensação de segurança que, infelizmente, os manauaras perderam. Verdade, agora eu quero saber, você aí de casa, está acompanhando a gente desde 6 horas? Ainda tem mais um pouquinho, até as 7 horas você vai ficar bem informado aqui no 6 Horas Notícias, mas a gente quer saber da sua foto, manda para a gente. Olha, apenas hoje o WhatsApp é um número diferente, é isso aí, ó, 99501 1147. Manda para a gente, né? Isso, manda a foto saindo de casa, tomando café, fazendo café, nós já recebemos fotos aqui de quem estava fazendo café com o Juliano. E outra coisa, vídeos também, vídeos de vocês comemorando o aniversário em família, vídeos da comunidade, fechou a rua, vamos embora fazer um churrasco, faz um vídeo para a gente que a gente quer saber como é que é o seu dia a dia, como é que é essa convivência sua com a sua sociedade, com a sua vizinhança, com a sua família. Então, manda vídeos e telefone e fotos também pelo 99501 1147. Um beijo especial para o pessoal que está ligado com a gente pelo Facebook, né? Olha, vou mandar um abraço também, Márcio, pessoal do Facebook. Qual o nome de produção aí? A Lene do Coroado, é isso? Do Adrianópolis. Olha, que é a Maria do Coroado. Lene, Adrianópolis e Maria do Coroado. Maria do Coroado. Um abraço aí para o pessoal do Facebook acompanhando a gente desde cedinho. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. E a gente vai trazer ainda nessa edição, daqui a pouco, no próximo bloco, que o número de venezuelanos aumenta cada vez mais e eles ficam ali, alojados na rodoviária. A gente vai entender direitinho daqui a pouquinho, depois do intervalo. E aí